Porque a gente precisa se posicionar para o bem, pelos direitos humanos, pela verdade, pela justiça, pelo respeito às pessoas, sejam elas quais forem, né, respeitando a declaração de direitos humanos. A gente tem que ter o lado certo, tem que fazer o que é certo, não tem que ficar com medo de fazer o que é certo. Porque imagine se a gente agora começasse a questionar se roubar é bom ou não, se matar é possível ou não. É a mesma coisa, não é, já chegamos à conclusão, não está em questão. Porque cada um é único e tem o direito de ser quem é. Mas enquanto você assiste a esse vídeo, alguém no Brasil ou no mundo está sendo assassinado, ou sofrendo violência física, ou sendo privado em seus direitos e em sua dignidade. A questão dos gays é porque eles gozam, gozam homens com homens, mulheres com mulheres. E não tem que procriar. Esse é o grande incômodo. É porque a gente é puro prazer. E isso incomoda todos que santificaram o ato sexual. A gente tem que desconstruir isso. E mostrar o que as pessoas pensam, em que nível de ignorância que entramos, né, sobre nós mesmos. Porque a falta de conhecimento sobre quem somos, sobre nossas origens, sobre nossas ascendências, é que fazem a gente tentar ficar nesse padrão de norma do que hierarquicamente é considerado poderoso. Estamos indignadas, chocadas, extremamente tristes e queremos nos solidarizar e dizer que estamos rezando pelas famílias, pelas vítimas, nesse massacre absurdo e inaceitável contra a comunidade LGBT lá em Orlando. Gente, eu percebi que a sociedade disse, não, agora ela é uma artista gay, ela tem menos poder. Então eu tô tratando de trazer pra minha arte todo esse discurso de afirmação, pra que não pensem que eu vou me colocar como minoria. Eu não sou minoria, eu sou Daniela Mercury e não vou me colocar no lugar de submissão, nem no lugar onde querem me colocar. Gente, a gente tá num país onde os políticos não falam a verdade, né, aí a gente fica se perguntando assim, por que que a gente vive numa sociedade onde é permitido não se falar a verdade? Então a gente não tem o direito mais de ser ignorante desse jeito e oprimir as pessoas, não dá mais tempo de ser ignorante. As ferramentas tecnológicas são pra gente não ser ignorante, não é só pra gente se comunicar e falar que... e mandar um nude pro outro, não. E a gente vai inventando uma sociedade horrível, mentirosa, porque você vai tirando o direito de uns e dando poder demais a outros. Por quê? Por que que um homem hétero é mais poderoso do que uma mulher? Por quê? Minha vida tinha passado a estar num lugar perigoso, socialmente. A nossa família passou a estar em risco social, que é estar excluída do convívio normal, da vida normal, porque as pessoas acham que um casal de duas mulheres não é normal. Você vai falar da alma humana? A arte não serve a nada, a arte é o que somos, porque as artes continuaram a fazer o que a filosofia, o que tudo, o que expressar a diversidade humana. Eu acho que isso é um caminho sempre muito rico, é uma forma de fazer todo mundo virar criança de novo, porque você toca num lugar que não é do racional, então é aí que a gente vira menino, que a gente nunca deixa de ser. Muitas crianças da periferia, dos bairros pobres, morrem todos os dias. Esse não é o país que a gente quer para as nossas crianças. Em que ponto que chegamos nesse país, está se disseminando a ignorância? Para quê? Para ter domínio. Olha, tem um texto de William Rush que eu aprendi com 16 anos de idade, que ele dizia assim, Homens medíocres estudaram a tua ânsia de ser escravo e descobriram como tornar-se grandes homens medíocres com o mínimo esforço intelectual. Eles mesmos dizem claro e abertamente quem és, criatura inferior, incapaz de assumir responsabilidades e que assim deverá permanecer. É assim que os autoritários, os ditadores fizeram. Eu acho que o capitalismo é um modelo econômico de prioridade, assim, de liberdade, mas de prioridade. Porque a gente ainda não conseguiu receber o problema de distribuição de vida. Sou Daniela Mercury, estou sempre exposta, certo? Provavelmente atacada nas redes algumas vezes por máquinas pagas. Verás que um filho teu não foge à luta. Que o Brasil exupere, rico, maravilhoso, morto e minha paz. Mas sem drogas, sem violência e com a polícia militar que respeite o seu povo. É compromisso sim da sociedade inteira, tirar uma boa parte das pessoas da pobreza, sim. Encontrar formas de reconhecimento, valorizar o ser humano. Porque a culpa, gente, é do opressor. É de quem aproveita que está numa situação social, de um mundo que separou, que não devia se ter separado. Mas uma bandeira humana? Por que a gente não pode falar contra o holocausto dos judeus? Por que a gente não pode falar sobre o racismo, que é algo que oprime, que exclui, que maltrata, que violenta? A gente pode falar de tudo. A gente pode falar com propriedade, com consciência, com dignidade. Dando dignidade às pessoas, não colocando elas num lugar que já separa elas. Se mulher não mandava nesse país, agora manda. Graças!